Nossa equipe de reportagens esteve no local. Este homem está esperando para fazer uma cirurgia na coluna. Ele chegou às 7h45 da manhã no hospital e até às 9h30 da manhã, quando deixamos a unidade, ele ainda não havia sido atendido pela triagem. Desde as 15h para as 8h. Desde as 15h para as 8h esperando. Até agora não. Até mesmo pacientes classificados pelo Código de Manchester como emergenciais, estavam esperando a quase 2h por atendimento médico. Estava internado e fiquei 5 dias. Aí deram o auto para casa, mas andou, continua direto, direto, certo. Tive que montar. Fizeram a triagem ali, quase uma hora aqui. A recepcionista do hospital informou que a unidade contava com apenas um médico ortopedista de plantão. É um médico. É um médico. É um médico. Para ver todo mundo. É movimento e demora mais. A unidade recebe por dia cerca de 100 pacientes que precisam ser atendidos por médicos ortopedistas. Depois do pedido de exoneração de 14 especialistas da área, o tempo de espera por atendimento aumentou na unidade. Segundo a Secretaria da Saúde do município, o problema já era esperado. E essa fila, lógico, que ocorreu por essas mudanças, que foi uma coisa imediata, nós fomos pegos de surpresa. Mas isso em breve vai ser resolvido e o atendimento normalizado dentro da situação que nós nos encontramos hoje. De acordo com a Secretaria, médicos ortopedistas já foram contratados para a unidade. Tivemos uma reunião onde foi acertada a contratação de mais quatro médicos para suprir a necessidade desses especialistas que saíram.